Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado Do sinove foi torrado Cheiro de veneu queimado E aí, vai dar bom? Vai dar bom isso aí? Ah, não sei Você não gosta de trollagem, né? Ela desceu lá pra baixo Vou fingir que você está discutindo aqui Vou chamar a Eva Pode pôr esse momento Vai ter que não ter que dar de casa não É isso aí, rapaziada O barone vai ter que vazar Que é cinco anos de casado Vou ter que ir lá correr com a minha mulher Pra fazer outro filho Então vambora Fazer outro filho, amigo Demorou Calma aí, vamos continuar aqui então Chega aí Ô, Denny Vem aqui, ô, Sanelato Denny, vem você mesmo Eita Ela gostou pelo jeito que saiu Vem aqui, Luan, já Caralho Ó, chega aí Luan Nós vai fingir que os dois estão brigando Que ele achou ruim Porque o Alvin estava trancado com a loirinha Ele vai surtar Vai dar como se tivesse ciúmes Aí continua gravando Que eu vou chamar a loirinha ali Cadê o outro filho? Tá aqui, ó Tá, tá Mostrando, mostrando 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 Vamos lá, vamos lá Caralho Olha os caras Mano, ó Vamos, obrigado Vamos, vamos Não, não Você vai gravar ali Vai gravar assim, ó Vai gravar assim, ó Vai gravar assim, ó Tá com Deus. Obrigada. Pra você, vou pegar os outros. Volta. Vá, te volar. Você não falou nada mais. Você sabia que eu pegava a minha, mano? Eu sabia o que você fez, eu sabia. Eu sabia, rapaz... Eu sabia que eu senti na hora que eu falei pra que eu fosse... Ah, não vai ser a minha coisa que você fez. Você não afasta aqui ou não? Eu peguei com a minha, cara. Eu to te errado também. Eu peguei com a minha, eu peguei com a minha. Você é que tá todo errado aí. Eu sou a embedded rapaz. Eu quero um parceiro de estrangeira, acompanhando com a mina. Não, outra ali. E aí, esse bar da minha de caralho? Oi? Não, mas do que, viado? As ideias tem que ir pra mim, todo errado. Você que tá errado, irmão. Você que tá errado, irmão. Você que tá errado, irmão. Hoje você já foi pro quarto, com a mina, você já foi pro companheiro, com a mina, você vai acabar de vir. Mas do jeito, cara, eu não parceiro nenhuma. Mas você só parceiro, rapaz. Você sabia que eu pegava? Você sabia que eu pegava? Não, não dá vontade de me dar os casados, mas eu não respeito a você, irmão. Mas o que, irmão? Não, mas você namora, Bruno, parceiro? Você namora? Você cobra ele? Você cobra o Enzo? Porque aí você também... Vem na parte dela... Não, mas ele fez vários conteúdos. Ele fez vários conteúdos hoje. Eu não cobrei ele de nenhum conteúdo que ele fez. Mas ele me cobrou na aula. Você tava brincando com o meu parceiro, irmão. Mas ela não vai aparecer, viu? Não, mas ela não vai aparecer esse cara. Ela está ficando com o meu parceiro. Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Você tá pegando uma mina com a filha quando eu fui ela. Você vai achar na hora de ele sair de ser errado. E eu coloquei um vídeo mesmo, entendeu? Só perguntei. Não foi? Não foi? Não foi? Sem para eles aí! Sem para eles aí! Não, não! Não! Eu tô sentindo o coração dela aí! Ei! Eu tô sentindo o coração dela aí! Eu tô sentindo o coração! Ela subiu surtando aqui já, ela subiu surtando aqui já. Tá louco? Fala! Você tava falando que era bom de verdade ciúmes, né? E se ele tá sentindo ciúmes pra você, imagina se ele tivesse brigando por você aí, o que você ia achar? Eu ia ser idiota! Viata? Eu não consegui! Eu não consegui! Eu não consegui, viata, na hora que foi! O Enzo tentando ser bravo é o engraçado, viado. O Enzo tentando ser bravo que é engraçado. Você sabia? Mas você não sabia também? Você sabia não? Eu achei que ele tava achando. Mas ela achou que foi verdade. Ela acreditou. Eu não vi nenhuma câmera. O Luan tava aqui embaixo, pô, gravando. Só puxei, depois começou meio a discussão pra falar, tipo, na hora. Você acreditou? Ela deve ter que ficar sem joga. Viata, a moda tá vacia, ó. Tá tendo modo de parto aí. Então vambora, filho. Não, já, o Dudu acabou com memória. Até mais, pode ir pá. Até mais. Então vambora. Eita! Eita! Eu acho que ela acreditou mesmo. Então a gente cantar. Então vambora, rapaziada. Trolagem que o Darlan era pronto. O Darlan só pronto com esse pessoal, rapaziada. Valeu! Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. O pessoal acreditou, pessoal. Né? O pessoal salam tudo de lá e vem tudo pra cá. Todo mundo vem a briga. É isso, Pabino. Se inscreve no canal. Deixe seu like aí, mano. A casa tá pesada aqui. Esquece. Eita! 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 Cheiro de veneu queimado. Cheiro de veneu queimado. Cheiro de veneu queimado. Adorado ou furado, puse em nome e foi tomado. Cheiro de veneu queimado.